Música Olá amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de plenárias e os destaques da semana entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro, você acompanhou as sessões ao vivo e direto do plenário. Hoje, as sessões dos dias 2 e 3 de maio de 2012. Karina, temos inclusive algumas curiosidades, como vamos ver dentro de instantes, em relação a estas sessões, particularmente no caso da quarta-feira, pois havia uma expectativa de um julgamento para a sessão daquele dia, mas acabou acontecendo um outro julgamento que não estava previsto. É aí que gerou um certo debate logo no início da sessão de quarta, justamente por ele não ter essa previsão antecipada na pauta publicada pelo Supremo. Mas isso pode acontecer e, por vezes, não é incomum, por conta de uma situação grave que justifique esse julgamento, ainda que não esteja publicado na pauta. E foram esses argumentos, uma situação de conflito existente na área do sul da Bahia, envolvendo aquela região, aquela área indígena disputada, que foi com que os ministros, por maioria, decidissem prosseguir o julgamento e, assim, decidir definitivamente sobre a ação civil originária nº 312, que envolve justamente esse conflito indígena. Vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Pois é, a expectativa para a sessão da quarta-feira era, particularmente, para o pregão da ação direta de inconstitucionalidade 3.330 sobre o ProUni. Envolve aí-se aí também a questão das cotas, mas nós vamos ver isso mais detalhadamente ainda hoje. Só que antes do pregão desta ação especificamente, logo no início da sessão, a ministra Carmen Lúcia pediu a palavra. Nossa Excelência vai apregoar a primeira... a primeira adim da pauta? É, que seria do ProUni, mas a Excelência tem a palavra. É que eu pedi há algum tempo, há uma questão de uns dois meses, que, se possível, houvesse a continuidade do julgamento do processo da ação civil originária nº 312, que teve início de julgamento, diz respeito à questão da área indígena de Pataxós, no sul da Bahia, que foi iniciada em 2009. A situação na área é extremamente grave, como é de conhecimento público, porque tem sido muito até noticiado. E, em face disso, se houvesse possibilidade, o material foi amplamente divulgado, entregue, embora eu saiba que a pauta é uma pauta dirigida, uma pauta pública, e que, a despeito de um regimento não prever ou permitir que não haja a necessidade de reinclusão da pauta, a nossa prática tem sido nesse sentido. Sei que a tendência é essa, e que alguns, como o ministro Marco Aurélio, nosso quase decano, é até muito rigoroso, que eu acho que está certo, mas em consulto ao plenário e à V. Exª como presidente da sessão e do tribunal, se não seria o caso de a gente haver a possibilidade de retomada do julgamento, se for essa primeira chamada do ProUni, que também é continuidade de julgamento. Apenas em razão da situação grave no local, e, como eu disse, envolvendo situações de morte, de... Enfim, eu estou consultando sobre a possibilidade, mas me curvando à decisão do plenário e da presidência em particular. Ministro Marco Aurélio. Presidente, habituamos nós, os advogados e a sociedade, com a pauta dirigida. Pauta que é veiculada no sítio do tribunal com uma antecedência de 48 horas. Já sustentei, neste plenário, estou sendo coerente com essa posição, que não cabe, por maior que seja a excepcionalidade, a descredenciar como que essa pauta. Ela implica algo que é importantíssimo, que é a publicidade. Ela permite que possíveis interessados, que não participem diretamente da relação processual, tenham conhecimento da matéria que será enfrentada pelo plenário e apresentem memoriais. Por isso, se V. Exª me permite, pronuncie-me, no sentido de não se apregoar o processo. Esta proposta, feita pela ministra Carmen Lúcia, e que houve divergência por parte do ministro Marco Aurélio, ela foi debatida e votada e prevaleceu o caráter excepcional da situação no sul da Bahia, passando-se para o voto da ministra Carmen Lúcia na ACO 312. Antes, Karina, vem a seguinte pergunta. Como é que é um processo que teve um pedido de vista do ministro Menezes de Direito, que foi o caso desta ação civil originária 312? O pedido de vista do ministro Menezes de Direito foi em setembro de 2008, e ele retornou com o voto da ministra Carmen Lúcia. Nesse caso, o que acontece? O sucessor que teria o direito a esse voto seria o ministro Dias Toffoli. Mas o ministro Dias Toffoli se declarou impedido porque ele manifestou-se no processo enquanto advogado-geral da União. E o ministro Luiz Fux, então, que herdaria essa sucessão, ainda não estava presente no plenário. O voto visto, então, do Menezes de Direito, já que impedido o Dias Toffoli, foi repassado à ministra Carmen Lúcia. Só lembrando que o ministro do Menezes de Direito faleceu e não houve tempo de apresentação do respectivo voto do voto visto. Primeiramente, então, foi para o gabinete da ministra Carmen Lúcia para que ela fosse a próxima a votar no processo. Com a chegada do ministro Luiz Fux, e aí sucedendo o Dias Toffoli, que havia se declarado impedido, o ministro Luiz Fux herdou a relatoria, mas não vota porque o ministro Eros Grau, relator, já havia proferido o seu voto. Então, daí que nós temos um novo relator para o julgamento, o ministro Luiz Fux, que não vota. Ou, como eu disse, o ministro Eros Grau já havia votado, Dias Toffoli impedido, próximo a votar ministra Carmen Lúcia. O julgamento retoma-se a partir do voto dela. Só refazendo, então, mais ou menos o caminho. Houve a apresentação do voto do ministro relator Eros Grau, que se aposentou. Também. Houve o pedido de vista do ministro Menezes de Direito, que faleceu, foi substituído pelo ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli impedido por ter atuado como advogado-geral da União, próximo a votar ministra Carmen Lúcia, mas existia necessidade ainda de alguém herdar esta relatoria do processo para capitanear esse processo durante esse período agora. Ministro Luiz Fux. É, o julgamento retomou com o voto da ministra Carmen Lúcia, votou também ministra Rosa Verbe e seguiram na votação todos os demais ministros. E a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator inicial do processo, ministro aposentado Eros Grau, em parte. Vamos rever. Eu completaria, digamos, julgo procedente a ação para declarar a nulidade dos títulos de referência a imóveis localizados no interior da área demarcada, que é objeto do litígio. Com relação a títulos que estejam fora, eu julgaria, não conheceria da ação, eu julgaria extinto sem resolução de mérito. Porque o 267.6, o Código de Processo Civil, afirma a inexistência de interesse de agir da autora. Mas eu acompanho, portanto, o relator. E reconheço, portanto, a quantos... 1.105 hectares, não é? Isso, isso. É objeto do pedido da FUNAI. Da FUNAI. A altura da ação. Que é a área que foi comprovada. E julgo improcedentes às reconvenções relativas às terras também localizadas no interior da reserva demarcada. E que não tenham sido objeto dos acordos para não desfazer esses acordos. E, senhor presidente, considerando ainda que as áreas hoje estão em estado de conflagração, vossa excelência, quando determinou, vossa excelência não, o plenário, quando determinou o cumprimento da execução do caso de Raposa Serra do Sol, determinou que houvesse o acompanhamento e houvesse, até porque, neste caso, há pessoas morando com atividade agropastoril e que houvesse, portanto, uma delimitação, se vier a ser julgada procedente a essa ação, para que não haja nem o acirramento da violência, nem expulsão imediata daqueles que sejam... Então, eu também voto no sentido de que, para a execução, seja apresentado um cronograma imediato pela Fundação Autora, pela União e pela Bahia, para que a violência não apenas não se acirre, como nem, para que veja, se pode ser executado com concórdia, no sentido de que se sabe que é preciso dar o tempo, se vier a ser julgada procedente a essa ação. Ainda na primeira parte da sessão, vamos lembrar aqui que a votação prosseguiu, só que vamos sair um pouco da ordem de votação da primeira parte da sessão, porque quem abriu a divergência, neste caso, foi o ministro Marco Aurélio. Vamos rever. Não posso colocar em segundo plano os inúmeros títulos formalizados, tendo como partes da relação jurídica, relação jurídica que se mostrou harmônica com o arcabouço normativo, formalizados pelo Estado da Bahia, com os particulares. Confiaram os particulares no Estado da Bahia e adentraram a área, que não era ocupada por indígenas, e passaram, como estão até hoje fazendo, a explorar essas áreas. Peço veia a maioria já formada, e creio que não vamos incidir no mesmo erro que incidimos quanto à Raposa Serra do Sol, em que tivemos execução do pronunciamento do tribunal. Peço veia para julgar improcedente o pedido formulado pela FUNAI na inicial desta ação. Portanto, a seguinte situação em termos de posicionamento no plenário, a posição nesta sessão plenária da ministra Carmen Lúcia, que prosseguiu a votação, e a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Como sempre, fatiando o assunto, começando primeiro com relação à divergência do ministro Marco Aurélio. Por que o ministro divergiu? Qual a base da divergência do ministro Marco Aurélio? Para o ministro Marco Aurélio, esses títulos não poderiam ser declarados nulos, porque levou-se em consideração que o momento do ajuizamento dessa ação pela FUNAI teria sido antes da Constituição de 88. Então, a análise da ação deveria levar em consideração a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 69. De acordo com a redação dada pela Emenda nº 1, de 69, apenas as terras que estavam habitadas pelos silvículas, e essa Constituição ainda falava em silvículas, porque nós não temos mais hoje na Constituição de 88, essas terras deveriam estar habitadas para, sim, ser declaradas terras de reserva indígena. O que não estava, conforme o antropólogo designado pelo próprio Supremo Tribunal Federal para fazer o estudo daquela área, disse que as terras não estavam habitadas. E, portanto, se a Constituição de 69 previa que deveriam estar habitadas e não estavam, os títulos de propriedade emitidos pelo Estado da Bahia não constariam nenhuma nulidade, por isso o ministro entende que a ação não deveria ser julgada procedente. Daí a divergência com a fundamentação baseada num paradigma diferente do que foi adotado pela maioria dos ministros no julgamento da quarta-feira. Agora, um detalhe aqui, Carina, é o seguinte, a decisão foi no seguinte sentido, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente por maioria a CO312, que discutiu a nulidade de títulos de propriedade de terras localizadas dentro da área da reserva indígena Caramuru-Catarina-Paraguaçu, no sul da Bahia, na ação que foi ajuizada pela FUNAI. Há um detalhe aqui, que é o fato de que o ministro Aros Grau teve um entendimento, aliás, todos consideram, o ministro Aros Grau e a ministra Carmen Lúcia tiveram o mesmo entendimento pela procedência da ação, mas há uma certa diferença na extensão que foi colocada desta nulidade pelos dois ministros. Qual foi essa diferença? No fundo, acabaram que os ministros decidiram que nulos deveriam ser todos aqueles títulos de propriedade que estivessem dentro da reserva indígena, dentro daquela área demarcada, mas não homologada, como disse a ministra Carmen Lúcia. O pedido da FUNAI, a princípio, pedia a nulidade de mais de 400 títulos, ou 400 títulos exatamente. E o ministro Aros Grau, apesar de considerar, na sua fundamentação, que apenas aqueles títulos dentro da reserva deveriam ser declarados nulos, considerou totalmente procedente. Então, ao final, todos os votos acabam convergendo para o mesmo resultado, ou seja, são nulos apenas aqueles títulos, aquelas propriedades localizadas dentro da área da reserva já demarcada. Os demais títulos que não estivessem dentro dessa reserva não deveriam ser declarados nulos. O ministro Aros Grau julgou procedente, o que poderia dar a entender que todos os 400 títulos deveriam ser declarados nulos. E a ministra Carmen Lúcia fez questão de frisar bastante isso durante o seu voto, de que, embora ela também julgasse a ação procedente, não era para declarar nulos todos aqueles títulos pedidos pela FUNAI, mas apenas aqueles que estivessem dentro da reserva. Decisão, portanto, na sessão plenária da quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aquela ação que nós dissemos que era a grande expectativa para a quarta-feira, ação direta de inconstitucionalidade 3.330. O que é que aconteceu com ela? Se tornou o destaque da semana no julgamento da sessão plenária da quinta-feira, que nós vamos ver logo depois do intervalo aqui em Plenárias.